Cesta de Música Forjei a flor, mas sem buquê Sem mais pavor vou me lembrar Deixei na mão, não sei dizer Plantei no chão algo de nós Nem assustou, lutou Mirei no caos Sangrou sem dor Tomara Pra quem já morreu não dá Um copo de água Um soco na cara Um pouco de mágoa Um trago de nada Um copo de água Um soco na cara Um pouco de mágoa Um trago de nada Um copo de água Um soco na cara Um pouco de mágoa Um trago de nada Um copo de água, um soco na cara Um pouco de mágoa, um trago de nada